Gente, corre! Corre! Eu juro! Eu vi! Tá aberto! Eu juro, gente! Eu juro! Eu vi o espírito da governanta! Não era o espírito, era a governanta! Como que era a governanta, gente? Ai, Maria é maluca! Ai, meu Deus! Calma, calma! E agora? Vamos embora! Gente, eu preciso ir na porta agora! Calma, calma! Eu vou falar com ela! Olá! Maria Alice! Posso falar com você rapidinho? Pode sim! Você ainda existe de brincar comigo? Não! É que assim... A gente estava brincando mesmo, né? E se divertindo... E eu vi sua avó... Como assim vocês estão ficando maluquinhas da cabeça? Minha avó nunca está aqui! Minha avó vai chegar, na verdade, daqui a uma semana! Não, Maria Alice! Não, não! Eu vi a sua avó! Vocês estão ficando maluquinhas, né? A gente não está malu... Maluca! A gente não está maluca! A gente viu a sua avó! E você está mentindo? Você que deve estar mentindo! Você que deve saber que ela estava aqui! Esse tempo todo! Como assim? É! Ela estava aqui, Maria Alice! E você pode entrar! E você pode entrar! A gente não quer mais brincar com você! A gente sabe que você está mentindo! Pode entrar! A gente não quer mais brincar com você! Não! Tchau, Maria Alice! Então nunca mais... Nunca mais entra na minha casa! Gente, mas eu juro que eu vi a avó dela! E se ela realmente estiver mentindo? E se a avó dela realmente estava aqui esse tempo todo? Ai, não! Ai, gente! Calma, gente! Calma! Vocês acham... Vocês acham que a Maria Alice sabia esse tempo todo que a avó dela estava aí? Ou vocês acham que eu estou ficando louca? É, óbvio que sabia! Ou vocês... Gente, e se eu estiver realmente ficando maluquinha? Você não está ficando essa menina que é estranha! Provavelmente ela está mentindo para a gente! Oi! Oi! Ela não precisa ser bem ruim mesmo! A glicose está bem baixa! A bomba da Bia! Eu preciso comer doce! Sim! O que é isso? É a bomba! Se ela não comer, ela pode ir para o hospital! Ela pode ter uma convulsão! Gente, chega de problema! Eu não aguento mais! Mas não é problema! Se ela precisa comer doce, é só ela pegar o doce! Então abre a bolsa e pega a casa! A gente esqueceu a bolsa lá! Todo mundo esqueceu! É, eu não estou acreditando! Eu não estou acreditando que vocês deixaram a bolsa lá dentro! Espera, Maria Valentina! Eu não estou acreditando que vocês deixaram as bolsas lá dentro! Você queria que a gente fizesse o quê? Pegasse a nossa bolsa? Claro! A gente estava num momento de desespero! O cabelo não tinha como fazer nada! Gente, eu não estou acreditando nisso! Foi tão rápido que a gente... Agora a gente vai precisar descer e entrar na casa mal-assombrada da Maria Alice! Olha que legal! Olha aqui! Você não tem que ter um doce por aí? Claro que não, né? Eu não ando com doce! E mesmo se eu andasse! Provavelmente eu já teria comido, né? Ai, Camila! Pode interfonar? Pode, pode interfonar! A Maria Alice falou que não é pra gente voltar aqui nunca mais! O problema é dela, a casa da Bia! Tá, chega! Eu tô com dor de cabeça! Oi! A gente quer pegar... É... Maria Alice? Não! Quem quer? Quer, quer! É a bolsa, Maria Alice! Eu nunca vi a bolsa! A gente quer pegar nossas bolsas! Bolsa! 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 É... Então, é que a gente tem uma menininha que ela tem diabetes e aí ela precisa... De doce! De doce! E tá dentro da bolsa dela e a gente esqueceu a bolsa aí dentro! Eu não vou esquecer da bolsa que der! É... Será que a gente pode entrar, por favor? Pra que vocês querem entrar aqui? Pra... Pra que vocês querem entrar aqui? Pra pegar a bolsa! Mas que bolsa? Eu já expliquei! Por favor, a gente precisa entrar, Angela! É um caso de vida ou morte! Vai logo, velha! Angela! Parar! Coruda! Gente, é... Será que dá pra esconder? Tá bom! Obrigada, 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 obrigada! Já abriu? Já tá aberto, obrigada! Mas mais que uma sobrinha só! Abriu! Obrigada! Eu não quero entrar! Eu posso ficar aqui! Se eu pudesse escolher, eu também não iria entrar! Você falou que a sua avó não tava aqui! Mas quem... Me explica quem... Mentirosinha! Me explica quem que atendeu o interfone! A casa da minha! É, a casa da minha! Ai, a música só do meu fone! Como que atendeu o interfone? Você que não foi, Alina! Ai! Meu Deus, gente! Que susto! Gente, você sabia, Maria Alice! Você sabia! O tempo todo! Eu sabia, mas eu não disse pra você! É... Entra, Camila! Entra, Maria Alice! Ela tá mandando você entrar! Eu gostei! A gente não vai entrar! Calma, gente! Calma! Calma! Gente, calma aí! Ó, se a gente... Se a gente tiver muita sorte... O problema dela... O problema dela vai ser com a Bia! Tá! Então é isso! Espero que o problema maior dela seja com a Bia! E não com a gente! A gente? Eu nunca vi a governanta! Tá, mas agora você tá vendo! Eu não quero ver não! É perigosa! Eu, a Vavá... Vamos, gente! Agora, rápido! Vamos ver a primeira vez com a Fê! Vamos, vamos! Vamos ver! É pra Fê! Pode deixar aberto aqui? Não, não! Ai! Senhora querida governanta! Só um pacote, um pacote! Vai fazer aquela hora ali que não quer dizer chata e feia! Tá, 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 não feio! É, ela tá viajando! Calma, gente! Para de me empurrar! Se bem que você também é bem branquinha, né? Ah, não! É, é uma branquinha! Pode entrar! Cadê a bolsa? Aqui, vai! Come logo o doce! Vamos embora daqui agora! E o que vocês estão fazendo aqui com a Maria Lise? É, a gente tava só tentando ajudar ela! É! A Maria Lise tem quem cuida dela! A tia dela cuida dela! Maria Lise, você não me falou que você tinha uma tia assim que cuidava de você! Ela está na boneca, mas ela não é uma boneca! Vai! Come logo o seu doce! Eu nem trouxe o doce! Eu só esperando! Como? Trouxe o doce! Que bom! Não, não! Obrigada! Vamos embora! Vamos embora! É, então, Angela, eu sei que a gente errou muito com você, a Bia não tá aqui, mas eu acho que ela gostaria, assim, de pedir desculpa pra você, pra Maria Lise! Para, Dudinha! Que saco! E eu acho que ela gostaria de pedir desculpa pra você por tudo que a gente causou, né? Eu queria pedir desculpa pra você também, Camila, e que eu tô com muita desculpa! Como assim, Maria Lise? Como assim, Maria Lise? Tá, calma, não! Só vai! Só assim? É! Elas são só crianças, só, né? Não tem nada a ver! Não! Pode ir! Não, não precisa ir, não! Eu fico aqui! Sabe a gente que eu já rolo! Não, ela já sabe onde é o banheiro! Ela já foi, né, papá? Não! Vou pegar uma coisa ali, que já vem! Vai pegar que coisa, gente! É... Ô, Vavá! Qualquer coisa, grita! Né? Por favor, qualquer coisa, você grita a gente! Maria Lise, e eu nunca mais vou te perdoar! Você sabia exatamente o que você tava fazendo! A gente tá te precisando comer mais! Você sabia! Você sabia! Tá? Ela sabia de tudo! Gente, e... Agora... Agora também... A gente entendeu a energia negativa que tava ali na casa! Eu não tô me sentindo muito bem e eu não posso passar nervosa, senão minha diabetes vai abaixar mais! Mas você já comeu doce e você precisa de mais do quê? Ai, por favor! Ai, tô escutando passos! É... Ai! O que que foi isso? Vavá! 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 Ai, que coisa que eu caio! Ai, meu Deus! Gente, olha o facão! Olha o facão! Vavá, é doida! O que que fez com ela? Vavá, o seu joelho! O seu joelho, Vavá! Vavá, o que que fez com ela? Tá doida! Calma, não fala assim, Dudinha! Olha o tamanho do facão dela! É... 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 Não é frescura, menina! Não é frescura, não! Ela é uma criança! Vamos! Vavá! 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 Vem! Vem! Gente, peguem as bolsas correndo! Peguem! Vavá! Vavá! Não foi nada! Vavá! Vem aqui, Vavá! Meu Deus, Vavá, não chora! Não chora! Não chora! Vamos, entra no carro! Entra no carro! Isso é pra vocês aprenderem a nunca mais voltar aqui! Deixa o Meneca e faz! Se manda daqui! A gente não vai voltar mais mesmo! A gente não vai voltar mais! Vai! Ai, meu Deus! Ai, ela ainda tá falando! O que que ela tá falando? Vai! Vamos!